e aí camboi do youtube mais um por dentro da garagem falei pra vocês que ia ter por dentro da garagem pra caramba vamos colocar uma paradinha aqui na frente da roda os slides da roda dianteira deixa eu ver que parafuso é esse é o 5 5 aqui ó slide da roda dianteira simples ele entra aqui o outro lado ó vem entra aqui tá deixa eu ver se é assim esse lado aqui é melhor não é esse lado aqui bicho ops mal desculpa ele é assim ok eu acho que é isso aqui deixa eu pegar outra chave 5 o meu kit 6 6 2 4 2 e meio 6 5 Pronto, os slides da roda dianteira feita, aí como é que está tomando forma ela. Slider, slider, aqui, aqui que vocês viram por dentro da garagem passada, e é isso, galerinha, simples, e as coisas vão chegando e a gente vai colocando, beleza? Quem não for inscrito no canal, me chamo Lee, Lee Kofferman, tem um canal no YouTube que vocês estão assistindo, segue aí, compartilha, deixa seu like. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Tampa, tá? Florida. Então vai ter uns vídeos massa aí que vem vindo no futuro. O paramotor está chegando, concluí o curso e vai ter mais vídeo aí a gente voando, beleza? Deixa aquele like e até o próximo vídeo. Valeu galera, abraço! Tchau!